O Talisson da Silva Ferreira é parceiro do chinesinho do Deda, estava com uma prisão preventiva decretada e foi preso no município de Rosário por participação de um assalto a uma van no mês de junho. Como é que você teve a ideia na participação desse assalto? Foi convidado por alguém, estava precisando, como é que foi? Eles dois me convidaram para me fazer isso aí, aí eu falei, pô, vamos fazer. Aí no sábado nós foi para Santa Rita de van e voltou de van, que era para nós fazer na entrada da Santa Luzia, mas aconteceu um acidente lá e nós veio, que era para me pagar passagem quando chegar a ser ali na praça, mas ele falou assim, aí ele deu a voz, já que eu estava dentro da van, eu fiz o assalto com ele. Quando eu fiquei lá na porta, o menino passou dizendo que ele tinha sido preso, aí eu saí e fui, fiquei lá na porta, não corri não, fiquei na frente lá do barzinho lá. Aí no outro dia eu fui embora para Rosário. Como é que foi a divisão dos objetos? Ah, eu não fiquei com nada não, porque eu fiquei só com a mochila que estava uma e roupa lá e 50 reais. Ele saiu para a casa dele, aí depois o Deda foi lá, aí ele foi para lá, na carreira chinesinha. Valeu a pena participar desse assalto? Pá, por enquanto não valeu nada não, né, que eu estou aqui. Primeira vez? Primeira vez, primeira vez. Está arrependido? Pá, eu não me arrependo do que eu fiz não, já fiz, está feito. Agora vai ter que pagar, né? É o jeito. Você tem 19 anos? 19 anos. É usuário de drogas? Não, senhor. Mas você foi convidado por alguém, pelo chinesinho ou pelo Deda? Pelos dois. Pelos dois? Pelos dois. E são amigos? Só Deda. Chinesinho eu conheci, faz uns dois dias que eu tinha conhecido ele. E você sabia que estava com a prisão decretada? Ainda não. Você vem sabendo, no dia que eles foram lá, eu nem corri não. Que fosse para mim correr, eu tinha corrido, porque eles correram, foi atrás do menino lá, e eu fiquei lá sentado no sofá. Isso, lá em Rosário? Lá em Rosário. A gente estava na casa de quem lá? Da minha irmã. Agora, doutor Ednaldo, com a prisão do Talisson, a polícia consegue desvendar de vez esse assalto ocorrido no mês de junho a esse veículo de passageiros? Exatamente, foram três envolvidos nessa ação criminosa, o Talisson, o Deda e o Chinesinho. Planejaram o roubo, o Talisson com uma faca, o Chinesinho com um revólver, foram para Santa Rita, lá tomaram uma van, retornando a Bacabeira, no centro de Bacabeira, com a intenção de entrar ali na estrada do Italuiz, com destino àquela estrada vicinal que dá acesso ao povoado de Santa Luzia, lá que eles viram conduzir a van com os passageiros. Deda ficou em Bacabeira, combinado que iria já esperar lá nesse povoado de Santa Luzia. Acontece que no percurso deles aqui, já retornando para Bacabeira, na entrada do povoado de Santa Luzia, havia ocorrido um acidente, tinha muitos policiais ali, eles ficaram em possibilidade de levar a van nessa estrada vicinal, resolveram seguir para Bacabeira. Chegando aqui em frente, aqui a cerâmica, eles anunciaram o roubo, tinha em torno de dez pessoas no interior do veículo, levaram vários objetos, abordaram uma senhora que estava com uma criança de dois anos no colo, colocaram o revólver na cabeça dessa criança, praticaram o roubo e fugiram. Nós conseguimos prender ali, inicialmente, o chinesinho, de algum tempo depois, efetuamos a prisão do Deda e agora, por último, a prisão do Tales, de maneira que a polícia encerra aí com a prisão dos três envolvidos. O inquérito policial foi concluído, já foi oferecida a denúncia, já é um processo em andamento e agora a gente só vai comunicar ao Poder Judiciário que o Tales foi preso. Agora, como é que ocorreu a prisão do Tado, só já vista que ele tinha em aberto uma prisão preventiva? É, assim que ele tomou, assim que a polícia teve a certeza da participação dele, representamos pela prisão preventiva, só que ele fugiu aqui de Bacabeira. Nós tomamos conhecimento que ele estava na casa de uma irmã em Rosário. E aí, checamos realmente essa informação, percebemos que era procedente, a equipe se deslocou até lá e conseguimos efetuar a prisão dele, de sorte que agora o fato está esclarecido. A gente só espera que esses indivíduos passam um bom tempo longe da sociedade, porque incomoda muito esses assaltos e eles vão praticando vários roubos aqui na região. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, que eu passo a passo aqui. Obrigado.